Bem, você tá com dificuldades em realizar o parry no Lois of P, tá difícil pra chuchu, você usa outras estratégias, você corre e tal Eu tenho a solução perfeita pra vocês, existe meio que, eu acredito que seja, né, um bug, não é algo que seja intencional de funcionar Que você consegue dar parrys perfeitos de forma garantida Isso pode te salvar de diversas e diversas situações do game, o que é fenomenal Funciona quase igual aquele rebolo que quando você usa, você consegue dar parrys defendendo Eu vou mostrar pra vocês como isso funciona, então antes de começar o vídeo, não se esqueça, deixa seu like, se inscreve aí no canal Clica aí na descrição pra você participar aí do novo sorteiozito do Play 5 e agora também no Series S, são dois aí, prêmiozão bacana Clica aí na descrição e vambora pro vídeo Bem, estava eu de boa ali, né, e chegou a mensagem aqui do Alan, o escrito nosso, falando Rapaz, descobri como dar parry garantido no Lois of P, tô pesquisando pra saber se mais alguém já viu isso Eu falei, como assim, né, aí ele me explicou como é que funciona, eu falei, rapaz, fui testar pra ver Falei, ah, não é possível e realmente dá pra ser dar parrys garantidos no Lois of P de uma maneira muito fácil Eu vou mostrar pra vocês e depois eu vou falar se isso vai deixar o jogo mais fácil, sem graça Se eu recomendo ou não você utilizar isso, mas em casos ali de muito desespero, sei lá, você tá parando de jogar o Lois of P, que você não consegue progredir Tenta isso aqui, que isso aqui pode te dar um help Então, como é que funciona o negócio, né? Basicamente, pra isso, a gente precisa ter o nosso edge, né, o nosso escudinho aí Aquele escudinho que quando você defende, né, o boneco ataca, você defende, né Entretanto, se você for defender normalmente em um ataque, né, só levantando o escudinho, segurando ali o botão de defesa Você vai tomar dano, você não vai conseguir bloquear ataques quando o inimigo fica vermelho, por exemplo E aqui que vem a solução mágica Porque o que você vai fazer? Você vai segurar isso aqui e você vai utilizar o parry Pois é, né, o parry você aperta o botão de defesa, né Você vai apertar o botão de defesa com o escudo levantado Ao fazer isso, né, você pode ficar clicando, spamando, né O problema é que se você ficar muito tempo com o escudo levantado, ali a barrinha vai descendo, né Mas você apertando isso aqui no tempo correto ou spamando isso aqui Você vai bloquear todos os ataques, todos os parrys de inimigo Não interessa qual, meu amigo Você vai bloquear ataques vermelhos que você não bloquearia Você vai bloquear tudo com isso aqui Então, basicamente é isso, cara Não tem muito segredo É meio que um bugzinho É um bugzinho E eu vou falar das implicações Mas funciona que é uma beleza e pode te ajudar Bem, você pode, inclusive, se você quiser Optar por modificar sua build pra se adaptar a isso Você vai lá, né, nos organ piece, por exemplo E coloca substatos ali de coisas que vão aumentar a sua legião, né Coisas que, sei lá, quando você derrotar inimigos aumenta sua legião Aos poucos sua legião vai se recuperando e tal Você pode trabalhar em builds ao redor disso aqui Além que você tem sempre ali, né, aquele itemzinho que você usa Ele recarrega sua legião O que vai ser um aliado bem bom aí, né, nos chefes que você utilizar essa estratégia, né Então, assim, cara, perfeito, né Funciona muito fácil de executar, não tem mistério Já é com itens do jogo Eu só não tenho certeza se eu preciso ter o escudo upado de alguma forma Ou se level 1 já funciona Porque eu não tenho save com esse escudo level baixo Mas que seja, se meu edge aqui ele tá no level 3, né Não tá nem no máximo Então, mano, se for ainda assim é bom, funciona da mesma forma Então, se você quiser utilizar principalmente em bosses que tem alguns combos que você não consegue passar Mano, isso aqui vai ser um life saver absurdo pra você, cara Muito bom descobrir isso aqui E eu, por exemplo, estou indo platinar o jogo, né Estou no NG+, e eu confesso que eu vou utilizar isso aqui pra fazer um pouco da platina Pra ela ficar menos ali demorada pra mim Já que eu já zerei o jogo, né Mas é disso que eu quero falar, inclusive Das implicações Isso deixa o jogo sem graça Então, vai deixar sim o jogo bem mais fácil, né E, entretanto, eu não acho que ele quebre o jogo de uma forma absurda Pelo fato de que o escudo, ele é meio que os braços, né Ele, os braços, eles são meio que limitados, né Então, você, tipo, não vai conseguir utilizar em 100% da boss fight Talvez você queira guardar pra utilizar numa segunda fase, por exemplo Né, quando o inimigo geralmente tem combos mais fortes Ou você quiser utilizar pra ataques de inimigos específicos Aquele que você não consegue ali desviar tanto, né E, no cenário comum, ele acaba também sendo mais fácil Porque você tem Star Guards, etc Mas, assim, eu não acho que ele quebre o jogo Deixa o jogo, assim, ridículo de fácil Ele vai te dar uma ajuda, né Ele vai te dar um up em alguns chefes Entretanto, se eu tivesse jogando a minha primeira vez Eu acho que eu não usaria isso aqui Talvez, recomendaria num NG+, por exemplo Ou, se for o caso de, por exemplo, cara Você já desistiu do jogo Você tá travado naquele boss Você já desinstalou aí E você viu isso aqui Pô, mano, vai, velho Você já não ia jogar mesmo Então, faz isso aqui Vê se você consegue passar daquele chefe que você tá travado Entendeu? Tá no jogo E pode usar enquanto isso, né Acredito que eles devem arrumar futuramente, né Então, dê uma olhada logo E faça esse teste aí Porque eles vão te auxiliar E muito no quesito de Perry aí no game, tá Então, meus queridos Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui Eu fico por aqui Um grande beijo, um grande abraço a todos Um beijo no Popovs Até a próxima E tchau